E aí galera, bora revisar um projetinho de YOX Design. Hoje a gente vai revisar o projeto do Pedro Neto, que é um aplicativo de aparte hotel. Ele enviou esse projeto através do Bootcamping YOX, meu curso de YOX é um gratuito tudo no YouTube. Vou deixar o link pra ele na descrição, beleza? E sem oração, bora lá pro projetinho do Pedro. Ele me enviou esse linkzinho aqui pro Behance dele. Tá bem bacaninha, hein? Já gostei da capa, já mostrou uma impressão bem bacana de início. Tiraria isso daqui, ó, estudo de caso e YOX. Pra alguém que tá contratando, ele olha lá o estudo de caso. E daí se o recrutador tiver algum preconceitozinho lá, eu não gosto de projetos que não são projetos reais. Porque tem uma galera, não só recrutadora, até na área de design, que design que não vale, que projeto pessoal não conta. E eu sou totalmente contra isso, mas pra evitar esse problema, não precisa colocar que é estudo de caso, beleza? Faz como se fosse um projeto real, se perguntarem, daí você explica o que foi um projeto, enfim. E daí você pode ter a oportunidade também de explicar como é que você fez, se você fez várias etapas, pesquisas e tudo mais. E daí a pessoa vai entender que aquele projeto pessoal seu não é só um projeto que você fez de qualquer jeito, beleza? Isso daqui, bacana, que ele tá mostrando, que ele seguiu o que? O design thinking. Aqui também, ó, tem a questão já entre problemático, objetivo, motivações. Gostei da fato dele colocar isso daqui, ó, de forma bem curta. Problemática, como ajudar os usuários a buscarem uma nova moradia em apart hotel. Aí coloca os objetivos, o aplicativo possui o objetivo de facilitar os usuários a procurarem uma nova moradia. E daí a motivação dele, que ele colocou mais relacionado ao projeto. Esse mockupzinho aqui, ó, também bem bacana. Uma coisa que eu acho que distoa um pouco, tá vendo que aqui tem a imagem, o fundinho, essa tipografia. Aí aqui já tem uma outra tipografia, talvez pudesse ser a mesma, não sei. O que distoa muito, com certeza, é essa sombra na tipografia. Como ela não é usada em nenhum outro local, eu não usaria essa sombra aqui. E assim, você tá usando a divisão de sessões aqui de um jeito, aqui de outro. Parece que o teu projeto, eles são quase que slides separados, sabe? Eu não colocaria esse borradinho aqui, deixaria a imagem sem essa opacidade na frente, sabe? Na verdade, dá a impressão que a imagem tá com opacidade, como sei lá, em 60%, por exemplo. Poderia deixar a imagem sem opacidade nenhuma aqui pra mostrar bem as telas. Não tem pra quê, como não tem nenhum texto na frente, nada. Isso daqui é só detalhe, beleza? Aqui é a Desk Research, então ele fala o que ele fez na Desk Research durante a etapa de descoberta. Textão, assim, muito dificilmente. Alguém vai parar pra ler um textão do que você fez. Então a minha sugestão, ó, aqui também tem mais ainda. Legal aqui, ó, quando você coloca, por exemplo, tópicos. Talvez você pudesse explorar um pouco mais essa questão de tópicos e coisa assim, ó. Porém, pra uma apresentação no Behance, eu acho que seria interessante, talvez, diminuir um pouco os textos e trazer um apelo mais visual. O Behance é uma plataforma visual. E pensando, por exemplo, no recrutador, quando ele vai olhar o teu projeto, dificilmente ele vai parar pra ler tudo isso. Aqui também, ó, quando coloca gráficos. Os gráficos podiam estar de uma forma mais bacana, de uma forma mais visual. Como é uma apresentação, você não é obrigado a colocar tudo o que você fez. Acho legal, fico feliz que você tenha feito todo o processo. Mas acho que pra apresentar, podia dar uma refinada. Vou até mostrar um outro projeto aqui, pra você ter uma noção melhor do que isso que eu tô falando. Olha só esse projetinho aqui do Behance, Polly, o nome dele. Eu vou até deixar o link pra ele na descrição, beleza? Ele coloca aqui já um título do projeto e tudo mais. Faz uma capinha meio tipo o que você fez, mostrando telas e tudo mais. Mas quando ele vem apresentar o que ele fez, ó, aqui ele já coloca bem resumido. Aqui o próprio processo, ó, ele coloca como se estivesse conversando com o projeto dele. Aqui ele colocou até como um videozinho mesmo. Não é obrigado a colocar vídeo, mas só o fato de colocar uma imagem que conversa melhor que o teu projeto, já fica mais bacana. Mesma coisa aqui, ó, com os fluxos do usuário. Ele coloca pouquíssimo texto, mas coloca aqui os fluxos, mostra que isso foi feito. Ou seja, ele dá a entender que isso foi feito, mas não fica enchendo de coisa. Então eu acho que pode ser uma inspiração bacana aqui, ó, de tipografia. Explica a tipografia, explica as cores. Mas não enche de texto e isso torna o processo um pouquinho mais legal de acompanhar. Então a minha sugestão é se inspirar nesses projetos, pra você conseguir trazer o teu processo de forma mais sucinta possível. Um ponto que me incomoda, ó, lá no início, né, que você coloca da problemática, como ajudar os usuários, enfim. Mas até agora eu vi que você pesquisou, enfim. Muito mais saber o que você pesquisou, talvez seria trazer os dados, os principais dados, grandão, assim, tipo, uma frase grandona, um número, tipo, 70% grandão, com a legendinha ali do lado e a fonte, enfim. Isso ajudaria a chamar a atenção pra aquilo que realmente importa. Isso mostraria que você fez o processo, mas não ficaria tão cansativo. Outro ponto, ó, que daí você vem, você mostrou a pesquisa, enfim, daí você chegou numa matriz CSD. Ou seja, você tinha certeza, suposições e dúvidas, porém, depois disso, daí você vai pra persona, e daí você vem pro fluxo do usuário, mas você não me conta como é que você resolveu essas suposições e dúvidas. Você validou isso depois? Você validou essas dúvidas pra ver se elas realmente faziam sentido, se não faziam? Você foi mais a fundo? Você encontrou qual que era esse real problema que você ia resolver, sabe? Tipo, ah, eu entendi que você quer ajudar as pessoas a encontrarem uma parte hotel. Mas será que as pessoas querem procurar uma parte hotel? Você validou isso? Não ficou claro pra mim se isso foi feito. Eu acredito até que tenha sido feito, mas talvez você pudesse deixar essa apresentação mais sucinta e só trazer os pontos-chave, pensando sempre em como se você fosse contando uma história. A partir desse problema, a partir desse problema, eu consegui esses principais dados, a partir desses principais dados, conversei com essa e essa pessoa? E quando você fala conversei com essa e essa pessoa, talvez você pudesse colocar só uma citação grande ali, não inteira, um trecho da citação de algo que alguém falou, sabe? Isso mostra que você pesquisou com o usuário, mas sem também ser aquele textão de transcrição da entrevista com o usuário, que ficaria bem cansativo. Eu acho que isso deixaria teu trabalho ainda mais rico. Ele já tá rico e tá bem legal no geral, mas essas coisinhas deixariam ele ainda mais bacana. E a partir disso, você chegou lá, fez as personas e tudo mais, fez fluxo do usuário, fez os protótipos, fez os wireframes ali de baixa fidelidade. E a partir desse fluxo, daí você chegou novamente àquela imagem repetida com opacidade baixa, que também poderia ser ela com opacidade normal, sem opacidade no caso, 100%, enfim. Aqui você chega no guia de estilos, tipografia Poppins, ótimo. O que eu gostei bastante aqui é que você não tentou inventar demais, não tentou encher de cor, não tentou encher de tipografia. Isso é ótimo porque te ajuda a aprender a trabalhar com pouco e depois, quando você estiver confortável, você vai aumentando, beleza? E bora ver, então, o resultado do protótipo do Pedro. Olha só, eu gostei, ficou bem bonito, tá bem legal, tá bem carinha de Airbnb, assim. E eu acho que, nesse caso, faz todo sentido, principalmente porque os usuários já estão acostumados com o padrão Airbnb. Não adianta você inventar demais, não é copiar, e eu vi que você não copiou, que tem bastante diferença. Mas também queria fazer algo totalmente diferente, não iria adiantar, né? Legal que aqui você coloca também o protótipo aqui do Figma, né, pra você poder navegar e tudo mais. Isso é uma coisa bacana do Behance, que você pode colocar ali o protótipo, alugar, comprar. O fluxo, em geral, tá bem bacana. Eu me pergunto sobre o tamanho das tipografias. Como eu não consigo ver aqui, eu me pergunto que tamanho que você utilizou. Eu tenho a impressão de que elas estão um pouquinho pequenas demais. Mas isso é algo que vale a pena você testar, testar com usuários, testar até, às vezes, padrões de acessibilidade. Se essa tipografia, principalmente essa daqui, que é um cinzinho bem fraco, a tipografia já é pequenininha, talvez deixar um cinza um pouquinho mais escuro pra passar em padrões de acessibilidade. Outra questão é você testar com usuários. Você poderia também, por exemplo, eu não sei que tamanho que tá essa tipografia, mas se tivesse menor que 12, tome muito cuidado. Assim, tipo, 12 já é um limite pequeno pra mobile, beleza? Então, assim, 16 é um tamanho legal pra você começar. E daí, a partir disso, você vai baixando, mas com muito cuidado. Isso pra celular, beleza? Pra computador, a galera fala 16, mas eu, normalmente, pra desktop, prefiro entre 20 e 24, o tamanho de tipografia. E, claro, isso depende muito da tipografia. A Poppins é uma tipografia que ela permite ficar um pouquinho menorzinho. A altura da fonte em si, não vou entrar muito em termos técnicos, ela já é uma altura, essa diferença entre a letra maiúscula e minúscula, ela não é muito grande. Então, a legibilidade dela, mesmo em tamanhos pequenos, ela é legal. Então, isso ajudou bastante nesse caso, beleza? Então, dá pra ler, tá bem bacana. Isso daqui parecem botões, mas como ele não é bem claro, não é um padrão muito conhecido, eu iria preferir, talvez, tentar fazer algo mais clássico, aqui com o fundinho inteiro, enfim. Ou, pelo menos, vale o teste pra ver se a galera vai entender bem, beleza? As imagens aqui, eu também favoritar e tudo mais. Ó, uma animaçãozinha bem sutil, isso daqui ficou top, bem legal, esses detalhezinhos de animação, conta muito, sabe? Dá pra ver que você tomou bastante cuidado também de fazer várias telas. Outro ponto que eu achei bacana é que quando você usa ícones, não em todos os casos você usa o ícone assim. Dá pra ver que aqui você pensou em ícones parecidos, mas que em um ou outro caso que merece mais atenção, tipo mensagem, notificações, você utilizou o ícone ilustrado. E ficou bem legal nesse caso teu, beleza? Então, eu achei que ficou bem bacana e pode ser um diferencial. E com isso, eu termino a análise do projetinho do Menino Pedro, ficou muito legal, parabéns, Menino Pedro. Se você tem mais comentários construtivos por esse projeto, deixa aí nos comentários também, bora construir algo juntos. Se você quer mais vídeos como esse, já sabe, por favor, se inscreva no meu canal. E se você quer continuar me acompanhando, quer mais conteúdo de design ainda, já me segue em qualquer rede social, é arroba xacreative, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, você vai esbarrar em mim por aí, tá certo? Muito obrigada, gente!